Apesar de ser constantemente utilizado por Abel Ferreira, Felipe Melo possui futuro incerto no Palmeiras. Isso porque o Palmeiras optou por não renovar com o volante, mas o próximo presidente do clube pode mudar a decisão e promover a assinatura de um novo vínculo. Agora, a situação deve ter um final apenas em dezembro. Sendo assim, Felipe Melo já deixou claro que não vai se aposentar. Como é um admirador do futebol argentino, propostas do país têm chances de surgir e, além do Boca Juniors, um possível candidato já mandou um convite para o atleta. Após elogiar Verón, o camisa 30 recebeu uma resposta positiva do atual vice-presidente do Estudiantes. Dessa maneira, o argentino garantiu que a chegada do jogador iria motivar uma grande festa no time de La Plata. Grande Felipe, craque. Se em dezembro não seguir no Palmeiras, te esperamos em La Plata. O pincha estaria enfeitado para você. Escreveu nas redes sociais o vice-presidente Verón. Adriano Imperador voltou a publicar nas suas redes sociais nesta semana e surpreendeu ao revelar que está treinando em uma academia. Segundo o jornal Extra, o ex-jogador do Flamengo e da seleção brasileira, está se preparando para marcar uma partida oficial de sua despedida dos gramados de futebol. No entanto, a publicação afirma que o jogo ainda não tem data confirmada. Além do treino, o ex-jogador também está sendo acompanhado por um nutricionista. Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina garantiu que não permitirá a deportação do goleiro Emiliano Martínez, dos meias Emiliano Buendia e Giovanni Lucelso e do zagueiro Cristiano Romero. Em entrevista para um canal, Scaloni falou que não deixará os jogadores deixarem ao Brasil através de ordens da Polícia Federal. A Anvisa determinou à Polícia Federal que os quatro jogadores fossem deportados, antes do jogo ser iniciado, mas uma negociação envolvendo a Academia da Força Aérea, Comebol e FIFA fez com que Brasil X Argentina fosse autorizado. Palavras do técnico relacionadas à suspensão do jogo. Estou muito irritado. Não culpo ninguém. Essa situação é muito triste porque não era o momento de fazer aquilo no campo de jogo. Era para ser uma festa. Sinceramente, não sei mais o que falar. Desejo que as pessoas na Argentina saibam o que estamos passando, mas garanto que não deixarei nossos jogadores serem deportados, concluiu o técnico. Então é isso galera, vou ficando por aqui. Se Deus me abençoe fortemente. Fui.